Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos continuar a maratona do livro Telares Essencial de Português do sétimo ano, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo quais os livros, as páginas e a série você quer que eu corrija, tudo bem? Então tá bom, hoje a gente vai continuar então, porque na aula passada nós fizemos até a página 152 então agora a gente vai dar continuidade na 153, lembrando que as correções são bem rapidão para a gente poder fazer o livro completo então a maratona nada mais é do que eu ir soltando várias partes de correções até formar o livro completo, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui no número 2, diz o seguinte Dos personagens listados no início, qual ou quais não está ou estão nas quatro primeiras cenas e por quê? Então, os puxa sacos porque o rei informa que eles estão de folga Agora aqui na letra A diz o seguinte, depois da gente reler a fala do rei, que palavra poderia substituir entediado na fala do rei? Então a gente vai ter aqui ó, aborrecido, enfastiado, desanimado, desencantado Letra B Explique por que o rei se sente assim Por que que ele tá aborrecido, né? Então, ele se sente assim porque não há nada pra fazer no palácio e ele reclama de ter muita responsabilidade Então ele tá tipo assim, ai que saco, sabe? Ele tá assim Quatro O que o rei pretende fazer pra mudar de vida? Como possibilidade você pode colocar o seguinte, ó Deixar de ser rei pra viver folgadão Sem ter nenhuma responsabilidade, sem fazer nada E ele só quer viver por aí, cavalgando com os puxa sacos e guarda costas Pessoal, lembrando, se vocês escutarem alguns barulhos É porque aqui em casa nós estamos em obra, tá? Então provavelmente vocês vão escutar aí alguns barulhos Mas não tem problema não, vamos continuar aqui Ó, letra B Que decisão ele toma? Então, olha, ele resolve dividir o seu reino entre as três filhas Letra B, você vai copiar esta frase aqui no caderno, ó O reino ficou dividido entre as duas filhas mais velhas do rei E na letra B, você vai copiar esta frase aqui, ó Foi expulsa pelo pai Aqui no número 6 Que tipo de elementos elas usam pra comparar com o amor que sentem? Então, como sugestão de resposta, você pode colocar Elas comparam o amor que sentem pelo pai Apenas com coisas que gostam de consumir Como doces, bonecas, roupas e férias Letra B Copie o trecho do texto que mostra que o sentimento delas Pelo pai é contrário do que expressam Então é isso aqui, ó Regane, né? Para o Goneril E aí a gente tem assim, ó Dessa última parte, eu não gostei E aí o Goneril fala Nem eu Aí no número 7 É um nome bem estranho, Goneril, né gente? Mas enfim Número 7 O que caracteriza a fala da Cordélia? Raiva, respeito, sinceridade, indiferença, revolta, outro tipo de sentimento? O que? Justifique a sua opinião Aqui é uma resposta pessoal Lembra que também as outras aqui de baixo Já vou falar essa daqui da 8, ó As outras daqui de baixo também serão respostas pessoais Porque tem coisas que só você vai poder responder Eu não tenho como pensar por você, ok? Aqui no número 8, olha O que o bobo fala para alertar o rei sobre o erro que está cometendo? Então, ó Diz para o rei Não se deixar levar pelas aparências Aqui Nós vamos então para a linguagem e construção do texto Onde o número 1 diz o seguinte Copie o quadro a seguir no caderno Releia o texto E complete o quadro com os elementos presentes Nas quatro cenas lidas Então, como que vai ficar aqui, ó Eu vou falar tudo de uma vez, ó Porque aqui tem personagens Tem enredo, ó Então, ó Aqui tem os personagens Que eu já vou colocar em negrito Que você vai completar aqui Aqui tem o enredo Vamos fazer organizadinho, ó Você vai completar aqui Aí depois vai ter Cadê, 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 cadê? Vai ter o espaço Né? Você vai colocar aqui O tempo Você vai colocar aqui E o narrador Você vai colocar aqui Então, vamos lá Aí vai ficar isso aqui, ó Eu não vou ler tudo isso, não, gente Porque senão vai ficar muito grande, tá? Então, eu só vou fazer assim, ó Daí você dá pause no vídeo Ô, gente, vocês acreditam que teve uma vez? Eu fiquei de cara com isso Um aluno mandou mensagem pra mim Falando assim Nossa, o vídeo vai muito rápido Nem dá tempo de copiar Nossa, gente Pelo amor de Deus, né? Eu acho que qualquer um Qualquer bobão Sabe que você tem que dar um pause no vídeo Né? Porque senão você não vai conseguir ler Né? Já pensou se eu tivesse que parar E esperar todo mundo copiar Igual na sala de aula normal? A gente não ia sair daqui nunca, né? Então, por favor Mas, enfim, né? Isso foi só um aluno Graças a Deus os outros entendem, né? Que tem que dar um pause E dar uma lida Quando é muito grande Se eu ficar lendo muito A gente perde tempo Então, vamos lá pro 2 No 2 é a mesma coisa A gente vai copiar aqui no caderno O quadro, tá? Então, você vai desenhar o quadro E nós vamos fazer a mesma coisa Então, vai ficar assim, ó Na situação inicial Ó, vou colocar ele de negrito A situação inicial você vai colocar aqui Então, vai ser isso aqui, ó Beleza? O conflito Vou colocar aqui de negrito Também, ó Peraí, deixa eu só arrumar aqui Vai ficar isso aqui O clímax do conflito É porque isso aqui é interpretação de texto Então, não tem explicação demais, tá, gente? Aqui é só interpretação de texto mesmo, ó O clímax a gente põe aqui E o desfecho E o desfecho, na verdade, até teria mais explicações Se fosse uma aula específica Mas como é maratona A gente vai rapidão Ok? Então, tá bom Aí a gente finalizou, então, o número 2 Vamos pra continuidade aqui Explicando um pouco sobre o que é rúbrica Tá? Então, a rúbrica é o nome dado e indicação no texto teatral Ou... Opa! Meu mouse travou aqui Peraí Ai, ai, ai Voltou Então, ó Aqui, ó É o nome dado e indicação no texto teatral Ou no texto dramático De como o ator deve executar um movimento Um gesto Ou a fala do personagem, tá? Então, aqui a gente tem exemplos de como Do que são atos O que são quadros O que são cenas Tudo isso tá bem explicadinho aqui A sua prof presencial Já deve ter te explicado Você também já deve ter lido isso em casa Então, vamos lá pro 3 No caderno, copie do texto teatral Outras duas rúbricas Referente à atuação do rei E além das rúbricas Sobre a atuação dos personagens Pode haver aquelas que se referem à sonoplastia Sonoplastia é produção de sons Da peça teatral, ok? Então, ó Como possibilidade A gente pode colocar assim, ó Sentado no trono Procura alguns brinquedos E os experimenta Um bilboquê Um peão Um estilingue, etc Grita Interrompendo Solene Então, ó Tudo isso aqui, ó Vai fazer parte do número 3 Ok? Lá no 4 No texto lido Há duas rúbricas sobre a sonoplastia Localize-as no texto E copie-as no caderno Então, vai ficar assim, ó As rúbricas de sonoplastia são Ouve-se um barulho vindo de dentro E som de clarins Gente, sonoplastia O nome mesmo já diz Tem a ver com sons Tá vendo como é fácil? Por isso que tem coisa que eu nem explico Porque, olha só Sonoplastia já tá explicando aqui Que tem a ver com sons E os sons São esses aqui Que eu acabei de colocar pra vocês Então, é muito fácil Tem coisa que eu não preciso nem explicar Ó Releia algumas falas dos personagens Então, você já deve ter relido aí na sua casa Deixa de ser cara de pau, né? E faça a sua leitura Hum Tô aqui de olho vendo, hein? Tô de olho Ó E eu tô super gripada ainda, tá gente? Então, não repara Ó, então, ó Nas falas é possível perceber Algumas características de cada personagem Escreva no caderno O nome dos personagens A que se refere Cada uma das características a seguir Então, observador ou observadora É o bobo O vaidoso é o rei O consumista é o goneril e o regane O egoísta é o goneril, o regane e o rei O realista é a cordélia e o bobo O superficial é o goneril, o regane e o rei Na fala de qual personagem Se percebe uma linguagem mais formal Copie do texto dois exemplos Que comprovem a sua resposta Então, deixa só eu identificar aqui Porque o número 6, ele sumiu da minha reta Vamos procurar junto comigo? Ah, tá aqui, ó Pronto, achei o número 6 Então, olha só Na fala de Cordélia Tá assim, ó Meu bom senhor é meu rei e meu pai Me educou e me protegeu Por isso, o amo Como é meu dever Nem mais, nem menos Mas eu não poderia dizer Que o amarei mais do que possa vir a amar O meu futuro marido Então, é esse texto aí que a gente vai colocar Trecho, né? No 7 Seria provável que Por ocupar a maior posição social no reino O rei se expressasse por meio de uma linguagem mais formal Copia uma fala do rei Que revela ser compatível com a sua posição de rei Então, aqui como possibilidade a gente tem A ti e aos da tua descendência Opa E aos da tua descendência Pertença pra sempre esta outra parte Descendência são os filhos, netos, bisnetos Enfim, são os descendentes, né? Agora, aqui na letra A, olha Copia uma palavra ou expressão utilizada pelo rei Que seja exemplo de expressão popular Aí foi o que eu até falei anteriormente, né? O rei tava como? Tipo, ai que saco, né? Cansei de levar esse reino nas costas De papo pro ar Eita vida boa, meu Deus Vai ver se eu tô na esquina Estão me tirando do sério Só na boa Então, isso aqui são expressões populares Ou seja, é uma fala informal do rei Letra B Aí a gente vai ter gírias, né? Então, a gente vai ter aqui Estou achando tudo isso um saco E aqui na letra C Exagero A gente vai ter Bonitão, lindão, fofão, gostosão Estou tendo uma grande e excelente ideia Também é exagero Nove No texto teatral Faça referência a brincadeiras e brinquedos tradicionais Que existem há bastante tempo Localize no texto Essas referências E copias no caderno Então vai ficar assim, ó Jogar peteca Bilboquê Pião Estilingue Boneca Isso na fala do goneril Né? Aí, olha só Isso aqui é o bilboquê Olha que bacana É um brinquedinho assim Quando eu era criança Eu tinha um parecido O Chaves faz muito bilboquê Quem já assistiu o Chaves Já viu Vocês já assistiram o Chaves, né? Lógico Vocês já viram que ele amarra uma latinha Né? E aí ele fica jogando a latinha pra cima Então isso é bilboquê Ok? Lá no número 10 A gente vai marcar, né? Porque olha só Você vai ter que copiar no caderno Alternativa correspondente ao sentimento Que a expressão repetida em ambos os textos revela Então todos os textos vai trazer pra gente a ideia de desânimo, tá? E uma coisa importante que a gente tem que explicar aqui É sobre a intertextualidade Prof, o que é uma intertextualidade? Quando a gente tem dois textos, ó Um texto aqui e outro texto aqui E um texto faz referência sobre o outro texto Ou menciona o outro texto Ou de repente um texto dialoga com o outro, né? Nós temos aqui uma intertextualidade É a relação de dois textos, tá? Quando um texto menciona o outro E isso pode ser pra música, pra cinema Enfim, pra várias coisas, ok? Então essa aí é a explicação rapidinho Agora vamos aqui pro 11 Então olha lá no 11 Com que histórias esse trecho do texto teatral estabelece intertextualidade? Então olha só Os sapatinhos de cristal e a carruagem que parece abóbora Se referem à história da Cinderela E aquela trança enorme, a história de Rapunzel Letra B Que efeitos de sentido esse recurso de intertextualidade Produz no texto teatral O Bobo do Rei? Então olha só A intertextualidade com essas histórias que são muito conhecidas Tem o efeito de aproximar o público que assiste a peça dos personagens E também pode ter o sentido de mostrar que os sonhos e os desejos das duas filhas do rei Estão relacionados ao imaginário criado por essas histórias Letra C Marca o ritmo do texto Ó, letra C não 12 Né? Tá perguntando assim, né? Copie no caderno as alternativas que explicam o efeito provocado pela alternância Da organização em prova e verso no texto Então você vai marcar, ó Marca o ritmo do texto, tá? Tem hora que eu saio lendo assim, gente E aí eu acabo esquecendo Então aí eu vou, volto É uma lerdeza A prof de vocês é meio lerdinha Mas tudo bem, beleza Então, ó, no 13 Com base na leitura das cenas de O Bobo do Rei Deu uma explicação para o sentido da expressão O Bobo do Rei no título do texto Então aqui, ó, como sugestão, ó No trecho lido, há um diálogo entre o rei e o bobo Que mostra a inversão de papéis entre os dois E ao final da cena 3, o bobo, que é o personagem, diz ao rei O senhor é mesmo o maior de todos os bobos A próxima, a gente vai ter aqui um texto teatral Onde nós vamos ter que colocar essas palavras nos lugares corretos Então, ó A narrativa é para ser encenada Então, a narrativa, né? Aquele texto lá, que tem lá, prontinho É para a gente colocar ele em cena É para encenar Geralmente, não há narrador, né? Porque aqui a gente tem as linguagens e a construção da linguagem Então, nós temos elementos e momentos da narrativa Que geralmente não há um narrador, tá? Depois, a gente vai ter aqui rubricas, né? Ou rubricas, né? E depois, nós vamos ter aqui a dramatização Que é aqueles que têm interesse na encenação Ou na dramatização de histórias E gostam de ler os textos para o teatro Aqui, nós vamos ter novamente a prática da oralidade Então, aqui também, gente É aquela parte do blá, blá, blá Que vocês já sabem Nossa, prof, que é isso? É, gente, mas isso aqui é tipo blá, blá, blá É aquelas coisas que vocês vão fazer em sala de aula Que a gente pode pular Que você vai fazer com a sua prof presencial Que vocês vão fazer em grupo, né? Geralmente faz em grupo Então, isso aqui é o blá, blá, blá do vídeo É aquela parte que a gente pula Porque não é com a sua prof online Aqui, não É com a sua prof presencial Então, agora, vamos para outras linguagens Com cartazes de divulgação dessas peças Porque, pensa comigo Você vai fazer uma peça Você é um ator Pegou o texto Leu o texto Começou a encenar Mas você vai encenar para quem Se não tiver público, né? Então, para isso, nós precisamos de cartazes E aqui nós temos imagens de Shakespeare Que, com certeza, você já ouviu falar Principalmente da principal obra, né? De Shakespeare Uma das principais obras, né? Que é o Romeu e Julieta E aí, tem Romeu e Julieta para crianças É bem legal E aí, olha só Qual é a tela de fundo? Então, ó Na foto A É a foto de parede de tijolos aparentes Na foto Na foto A não, né? Na foto 1 Aí, depois Na foto 2 A gente tem o fundo azul aqui, né? Então, aqui a gente tem o fundo azul Na foto 3 A gente tem o fundo colorido Depois Letra B Que tipo de imagem foi escolhida para ser a principal? Então, aqui a gente tem, ó Uma silhueta, né? Representando os personagens Então, ó Aqui é uma silhueta, né? Uma sombra do corpo, né? Dos corpos deles Depois Foto dos autores Na 2 E na 3 A gente tem a foto do autor C Como são as cores usadas? São neutras, escuras, vibrantes Então, ó Na 1 A gente tem uma cor neutra Para destacar a silhueta Na foto 2 Nós temos uma cor escura Para destacar a foto E na foto 3 Nós temos cores vibrantes E alegres Letra D Que recursos foram usados Na escrita dos títulos? Então, aqui no 1, ó Letras grandes Destacadas em branco No 2 Letras grandes Desenhadas Incluindo imagens No lugar da letra, né? Então, tem rosa na letra É... Atravessada por uma espada E no 3 Presença também De letras Cursivas Eu tô gripadíssima Mas ok Vamos lá pro 2 Quais informações Estão presentes Nos 3 cartazes De divulgação? Então, aqui a gente tem Data Horário E local Da apresentação 3 Qual ou quais Dos cartazes Se dirigem Ao público adulto? Então, nós temos Os cartazes 1 e 2 É... 4 No cartaz Dirigido ao público Infantil Aos personagens Romeu e Julieta Qual teria sido O motivo? Então, olha só No 3 Apresenta a foto De um ator Segurando duas borboletas E o título Anuncia Romeu e Julieta Para crianças Provavelmente a história Está contada Por meio dos bichos Aqui Nós vamos ter Respostas pessoais Porque tá pedindo Sua opinião Sendo que Na 6 Tá perguntando Qual das peças Você escolheria Para assistir Se eu fosse Criança Como você é Eu escolheria A 3 Porque seria Mais fácil De compreender E também Seria mais divertido Tá? Então, é uma sugestão De resposta Tá? Tá perguntando Por que você escolheria Então, eu colocaria O seguinte Ó, eu escolheria A peça 3 Destinada Para crianças Pois Seria mais fácil De compreendê-la E também Seria mais divertido Era isso Que eu colocaria aqui Tá? Como sugestão De resposta Mas você pode Colocar qualquer coisa Agora A gente vai Para a parte Que eu mais gosto Que é um texto Teatral Tem o HQ E também tem cordel Profe, o que é HQ? Já já Eu vou explicar Para vocês Mas basicamente Eu sei que vocês Adoram HQ Ó, aqui É o Rei Lear Então, se vocês Observarem esse texto O texto Ele está dividido Em quadrinhos Então, o que é o HQ? O HQ Nada mais é Do que história Em quadrinhos Tá? Mas ele também É um texto Teatral Então, prof Eu posso fazer Um texto Teatral Um texto Que eu vou Encenar Com os atores Mas eu posso Fazer esse texto Também em quadrinhos? Pode Ele pode ser As duas coisas Ao mesmo tempo Ele pode ser Teatral E também um HQ Pode ser dividido Em quadrinhos Ok? Beleza Lá no número 1 Está falando assim Ó Na página reproduzida Observe Letra A Os personagens A aparência deles Corresponde ao que você Imaginou ao ler As cenas iniciais Do Bobo do Rei Então Aqui a gente vai ter Uma resposta pessoal Porque você Vai olhar e vai pensar Hum, eu acho que sim Ou eu acho que não Letra B As falas dos personagens Em que elas se diferenciam Das falas do texto lido? Então, olha só As falas presentes no texto lido Na unidade Buscam provocar humor E são mais informais E as falas da HQ Fazem uso Da linguagem mais formal Letra C As falas das pessoas Que assistem A esta representação teatral Qual é a diferença Em relação ao texto lido? Então, olha só Na HQ Há uma plateia Que assiste a representação E dela participa Fazendo comentários E dando conselhos Aos personagens O que não ocorre No texto lido? Letra D Os textos abaixo Dos quadrinhos Então, olha só Aqui a gente vai ter Esses textos Correspondem A fala do narrador É isso aí Que está nos textos Abaixo dos quadrinhos Ok? Aqui a gente vai ter Então agora Uma história Em cordel Então, dá uma olhadinha Só Como que é estruturado Esse texto Parece um poema E aí Olha só O que chamou A sua atenção Nesse texto Está perguntando O que chamou A sua atenção É uma resposta pessoal Tá? Aqui também Como você incluiria O texto O bobo do rei Uma descrição do reinado Então você vai escrever No caderno Uma sugestão E vai apresentar Para os colegas É também Uma resposta pessoal Porque eu não tenho Como pensar Por você Tá? Aí tem aluno Que fala assim Aí escreve aqui Para mim Nos comentários Ai prof Mas você podia Tipo Me falar A minha resposta pessoal Gente Como que eu vou falar A sua resposta pessoal É igual Quando aparece assim Na região Em que você mora Tem tal coisa Gente Como que eu vou saber Onde você mora Como que eu vou saber A cidade que você mora Então assim Tem coisas Que a gente tem Que ter bom senso Então Não tem como Responder tudo Eu dou algumas sugestões Por exemplo Ali agora a pouco Eu dei a sugestão Que eu escolheria A peça Infantil Né? Mas tem coisas Que é você Que tem que pensar Então Para de ser preguiçoso Quer moleza Senta no pudim Eu falo isso Todo dia nas aulas Gente Para com preguiça Vocês são preguiçosos Demais Tem coisas Que vocês precisam pensar Não tô falando Pra todos os alunos Mas tem alguns Que pelo amor Né gente São muito preguiçosos Né? Então não pode E não pensa Que aqui no online Eu não dou esculacho Não viu gente Eu dou esculacho Em sala de aula presencial E aqui no online também Vocês tem que se coçar Levantar o bumbum Da cadeira E ficar esperto Porque senão Você não passa de ano Aí lascou Foi tudo Tu quer ou não quer Passar de ano Né? Então de vez em quando Eu dou uns puxões de orelha No meio da aula aqui Que é pra ver Se vocês chacoalham um pouco Tá? Agora Deixa eu só tomar uma aguinha Gente Pera aí Sabe o que eu pensei? Eu pensei em começar A fazer vídeo Aparecendo na câmera Que aí vocês não ficam No vácuo Na hora que eu tô tomando água Olha o barulhão Que deu agora Que aqui em casa Tá em obra Pera aí Então tá bom Vamos continuar aqui Já tomei minha aguinha Porque senão Eu quase morro aqui Né? Com a minha garganta Ó Então ó Aqui a gente tem O que é sujeito e predicado Você já deve ter estudado isso Com certeza Com a sua prova presencial E aí ó Responda oralmente Quem é o rei A que a frase se refere Sou eu Essa é a resposta Agora Responda oralmente Que informação é dada Sobre o sujeito Então ó A informação Opa A informação dada Sobre o sujeito é Não passa de um boneco Nanico Ok? Ah gente Eu sei que tá muito barulho Mas Fazer o que? Não é mesmo? Então olha só O sujeito na oração Também tem uma explicação aqui Que a gente vai pular Porque você já viu Com a sua prova presencial Se ainda não viu Vai ver Núcleo do sujeito também É uma parte Que a gente vai pular Na verdade Muitas das coisas Que estão aqui Sobre sujeito e predicado Eu já fiz a explicação Nas aulas anteriores Tá? Então tipo assim Depois vocês dão uma olhadinha lá Que vocês vão encontrar Letra A Os atores já estão em cena? Aqui a gente vai ter Porque olha só O que a gente vai fazer aqui? Eu esqueci de ler né? Ó A gente vai copiar no caderno As orações a seguir E nós vamos circular o verbo E localizar o sujeito Sublinhando em sua resposta O núcleo do sujeito Então olha só Você vai circular como verbo A palavra em A palavra estão E o sujeito vai ser atores Então você vai circular A palavra estão E o sujeito vai ser atores Ok? Aqui o verbo vai ser está Ó O verbo vai ser está Então você vai circular O está E o sujeito vai ser O peso da coroa na cabeça A letra C O verbo vai ser É Então você vai circular o É E o sujeito vai ser Vida de rei Letra D Vai ficar assim ó Locução verbal Estou achando E sujeito Eu Tá? Ó Lembra que eu expliquei pra vocês Nas aulas anteriores Locução é quando tem dois Juntos né? No caso aqui são dois o que? Dois verbos Tá? Porque existem outros tipos de locuções No caso aqui a gente está falando de locução verbal Então quando tem dois juntos Você vai ter uma locução No caso dois o que? Dois verbos Que é o estou e o achando Eles estão juntos Portanto se trata de uma locução Belezinha? Beleza prof E vamos continuar então que está bom demais Então vamos lá Tipos de sujeito Nós vamos ter aqui como explicação Que você já deve ter lido na sua casa Com certeza Né? Então tá Tirinha também você já leu Né? Então tá Então vamos lá Aí aqui ó Por que o Caio diz Grafiteiro sofre No segundo quadrinho? Então é porque Nem ele e nem Chiquinha Tem permissão dos pais Pra fazer grafite dentro de casa Mas também não conseguem fazer na sua rua Porque os pais não permitem que fiquem na rua Agora Transcreva da tirinha uma oração Que apresenta um sujeito composto Vai ficar isso aqui ó Chiquinha e Caio tiveram que apagar o grafite Que fizeram na sala de casa E um sujeito simples Adulto não entende nada Vida de grafiteiro tem que ser na rua E grafiteiro sofre Então em meio a todos esses barulhos de escombros Por conta da obra aqui em casa Eu vou ficando por aqui A gente finalizou a página 166 E vou soltar mais vídeos hoje ao longo do dia Pra gente finalizar e completar O livro Telares Essencial de Português Do sétimo ano Próxima maratona agora vai ser do quinto ano Então fique esperto aí E não esqueçam pessoal Se vocês quiserem ter prioridade nas respostas Vocês precisam se tornar membro do canal Tá bom? Então se torne membro do canal Pra você ter prioridade nas respostas E poder pedir diretamente pra mim As questões que eu vou ajudar vocês Inclusive com resolução de trabalhos Se vocês precisarem Por exemplo Fazer um texto Elaboração de texto Tudo isso Vocês encontram lá dentro da área de membros Ok? Então eu vou ficando por aqui E eu te espero pra nossa próxima aula Até lá Tchau